Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um pudim de chocolate, mas não é um pudim de chocolate normal, é de chocolate soufflé, vai ficar muito gostoso. Vamos aprender? Então vamos começar a nossa receita, que é muito fácil, é só bater todos os ingredientes no liquidificador. E todos esses ingredientes estão aqui na descrição do vídeo no YouTube, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Aqui eu tenho os ovos, coloco os ovos aqui no liquidificador, agora eu coloco o leite condensado, acrescenta o leite, que o leite é a medida da lata do leite condensado, tá? E por fim eu vou adicionar o segredo dessa receita, que é o ingrediente principal, que é o nosso chocolate soufflé, que eu derreti ele no micro-ondas, mas aí na sua casa você pode derreter ele como você quiser, em banho-maria ou no micro-ondas. No micro-ondas eu coloquei de 30 em 30 segundos, tirei, mexi e fui repetindo até ele derreter totalmente. Vamos colocar ele aqui e aí eu vou bater até esses ingredientes misturarem e ficar um creme assim bem homogêneo. Minha mistura já ficou pronta e agora eu vou passar aqui para a minha assadeira. A minha assadeira eu untei ela com manteiga e açúcar cristal, tá? Para o pudim não grudar. E aí eu coloquei ela dentro de outra assadeira, que eu vou colocar água e aí levar para o forno por mais ou menos uma hora. Mas aí no seu forno você fica de olho. Você espeta um palito nele, se sair seco já tá pronto. Se sair úmido, deixa mais um pouquinho. E aí leva em banho-maria. Vamos colocar o pudim aqui, levar para o forno e aí é só provar. Calma, antes de provar eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Antes de colocar o meu pudim lá no forno, eu cobri com papel alumínio e deixei uma hora e vinte. Espetei uma faca e ela saiu seca. Mas como ele é um pudim, ele ainda vai ficar meio assim, sabe? E aí, quando deu uma hora e vinte, eu tirei o papel alumínio, deixei mais 15, 20 minutos e aí eu retirei e ele tá aqui morno, tá? Então agora a gente vai desenformar antes de provar, né? Vamos ver se ele vai soltar. Opa! Acho que ele já soltou. Vamos ver. Nossa, que lindo que tá esse pudim, hein? Então agora é só provar. Nossa, que lindo que tá esse pudim, hein? Nossa, que lindo que tá esse pudim, hein? E terminamos mais uma receita, gente. O que é esse pudim de souffler? Vocês não têm noção como ele fica. Quando eu comi ele, ele se desfaz na boca, ele some de tão leve que ele é, de tão aerado que ele fica. Não sei, fica muito gostoso. Ele parece um brigadeirão, assim, a aparência dele, né? Mas é bem diferente do brigadeirão. Ele é muito mais leve e é muito gostoso, gente. Vocês têm que fazer porque eu acho que vocês vão gostar muito, viu? Se vocês gostaram dessa receita, clique em gostei e se inscreva no canal pra receber sempre os vídeos novos. E se você fizer ele, tira a foto e posta no Instagram com a hashtag canalsegredinhos que eu vou ver e vou curtir, tá bom? Tchau e até o próximo.